Olá, você que assiste Atibaia TV, hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui em nossos estúdios Aida Pedrosa. Aida conhecida também de longa data, né Aida? Eu costumo brincar que todo mundo que tem bem-vindo participar da Atibaia TV, são pessoas muito queridas e pessoas que já nos acompanham há tanto tempo aqui em Atibaia nessa trajetória aqui na cidade. Aida, astróloga, diria de mão cheia, uma pessoa extremamente competente, uma pessoa muito estudiosa e que com certeza a gente teve essa vontade de convidá-la, não sabíamos de imediato se ela estaria aceitando o convite mas para a nossa alegria, né, aqui está ela. Aida, começando, então primeiro muito bem-vinda Muito obrigada Atibaia TV, esteja à vontade, né, aqui a gente está entre amigos principalmente, estamos querendo trazer informações para as pessoas que estão nos assistindo. Aida, explica um pouquinho para a gente sua trajetória, né, aqui em Atibaia e também dentro dessa sua área de atuação. Legal, Cacá, olha, muito obrigada por ter me convidado, eu adoro falar de Astrologia E aí eu posso começar falando o seguinte, como autodidata, eu comecei a estudar Astrologia em 1974 um bom tempo atrás, e motivada em construir um mundo melhor através do autoconhecimento Então Sócrates tem uma frase famosa, muito interessante, que fala o seguinte Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses Nossa, essa frase me fascinou e me inspirou no meu processo de aprendizado da Astrologia E aí com Grimaldi, Pierre Grimaldi, eu me apaixonei pela mitologia Também aprendi com Jung, que é o discípulo de Freud o que que era, assim, um pouquinho, né, um pouquinho sobre individuação que é aquele processo que quando você se conscientiza de você mesmo a partir da infância você se torna uma pessoa única, uma pessoa muito poderosa Que na verdade aí tem tudo a ver com Astrologia Tudo a ver com Astrologia, porque Astrologia ela facilita o autoconhecimento Aí em 74 eu me casei e tive três filhos maravilhosos, foi um presente E aí eu me dediquei exclusivamente à criação deles a partir do meu mapa astral e do mapa astral dos meus filhos E a partir daí eu comecei a atender as amigas todas Eu estava numa fase da minha vida em que tinha muitos nenéns ao meu redor E aí eu trabalhava muito fazendo mapa astral de crianças Lógico que eu explorei também outras áreas Comunicação social, comércio exterior, são as minhas formações acadêmicas E sempre tive muito sucesso nessas áreas também Porque sempre usei o meu autoconhecimento para poder atingir o sucesso E a Astrologia, realmente fazer Astrologia para mim É assim, é conhecer pequenos, pequenos segredos do Cosmo E poder transmitir o que o céu revelou para os meus clientes Isso para mim é fantástico Por quê? Porque a Astrologia, ela facilita muito a sua vida Ela faz a sua vida fluir Inclusive, Arda, existe, eu acho que um, não sei se um preconceito de muitas pessoas Ou eu diria até um desconhecimento por parte das pessoas As pessoas acabam achando que a Astrologia é meio que o horóscopo de jornal Que eu acho que acaba prejudicando até muitas vezes demais Porque como que uma coisa escrita pode valer para todas as pessoas? É verdade Aquelas dicas do jornal que as pessoas até tem muito hábito de leitura Com certeza Mas eu acredito que não seja só isso Não é Eu estou aqui como leigo E estou tentando, inclusive, ter essa percepção das pessoas que muitas vezes estão nos assistindo De que não conhecem nada É verdade Enfim, Arda, é isso só a Astrologia? Não é É isso o trabalho ou não tem absolutamente nada a ver com isso? Olha, dentro da minha formação, eu fiz assim, muito horóscopo para jornais, revistas e sites Ainda hoje eu tenho alguns sites que eu faço uma parceria e coloco o horóscopo Aí o horóscopo, ele é generalizado Ele serve para quase todas as pessoas Porque o horóscopo, ele é feito pelo astrólogo Então ele vai colocar sempre alguma coisa boa para você ler E para você alavancar o seu dia, para ele ser legal Então a Astrologia não é só isso Olha, se eu te contar, por exemplo, vamos pensar comigo Olha, quando a gente nasce, a gente é produto de algumas informações Primeiro a gente é produto do amor do pai e da mãe Aí a gente nasce, a gente é produto dos nossos ancestrais Essa é a nossa informação genética A gente não é só isso A gente também tem a informação do meio que a gente vive E da educação que a gente recebe Essa então, Cacá, é a nossa informação cultural Mas a gente não é só isso A gente sabe hoje em dia, isso tem sido muito divulgado Difundido Que a gente é energia pura A física quântica está aí para provar muitas coisas Então, o que seria a nossa informação cósmica? Quando a gente nasce na Terra Primeira respiração Quando a gente respira, a gente incorpora o universo Então, essa é a nossa energia cósmica Essa é a nossa informação cósmica É totalmente única Totalmente única E de um irmão gêmeo A gente até comentava antes de começar a gravação, né, Aida? Porque dois irmãos são tão diferentes Nascidos nivitelinos, né, do mesmo óvulo Como que eles podem ser tão diferentes? Um do outro Um do outro Justamente por causa disso Então, essa é a informação em que a gente incorpora Na primeira respiração Por isso que a gente trabalha muito com meditação Com yoga, com respiração Porque a nossa vida é toda centrada nisso Então, a pessoa, se bem Se utiliza bem essa informação A vida dela flui Bom, quem é que conhece essas informações? A gente vê aí que nós somos produto De três informações agora Produto da informação dos ancestrais Informação cultural e informação cósmica E aí, o que a gente faz com isso? Cacá, a gente, desde muito pequeno A gente é criado Para ser mero produto Cultural E produto genético, tá certo? E aí, isso torna a gente muito passivo Na evolução do universo A gente fica numa situação muito de vítima De certa forma, até Cômoda a situação Muito cômoda A gente vê aquele caso Filho do advogado Que é advogado Filho do médico Que é médico E às vezes não está feliz Porque ele não buscou o sonho dele Então, quando a gente tem Essa informação cósmica Que eu costumo dizer Que é o RG cósmico Que é o seu mapa astral Você se torna partícipe do universo E aí, quando você está participando Dessa evolução toda Você se torna responsável Pelo seu próprio destino Em busca dos seus sonhos E isso, Cacau Eu vou te dizer Não é para qualquer um É para quem quer isso Então, o que acontece? As pessoas me buscam no consultório E elas, assim A gente está num mundo relacional A gente veio para se relacionar Com os pais Com os filhos Com o namorado Com o esposo As relações de trabalho E a gente As pessoas chegam para mim Assim Elas estão tristes Elas estão em depressão Elas estão com raiva Elas estão com inveja Elas estão com ciúmes Toda a parte de sentimentos Ruins E eu acredito muito que Deus Ele não colocou ninguém aqui na Terra Para sofrer Acontece que o universo Ele não brinca em serviço O universo Ele tem uma missão Muito, muito, muito séria Que é fazer Você evoluir Fazer a gente evoluir Essa evolução, então Ela vai acontecer De qualquer jeito Pela dor Ou pelo amor Se a pessoa vai pela dor Ela está perdida na vida Porque ela tem duas informações só A genética E a informação cultural Ela não está usando o GPS dela Para atingir o sucesso Nessa evolução O sucesso da evolução dela Que não quer dizer também só O sucesso, muitas vezes, material Material, com certeza O sucesso material É sempre uma consequência Daquilo que você está buscando Em termos de missão Em termos de, sabe De se realizar na vida De ser feliz De ser feliz Daquilo que você faz Às vezes você quer fazer Astrologia Mas você tem um pai Uma mãe que diz Não, você vai fazer medicina Porque eu quero Que você ganhe dinheiro Mas não conhece Quais são os dons Dessa criança E aí a gente vê A sociedade como um todo Doente A gente até teve Uma palestra agora Recentemente No clube recreativo Inclusive você Que acompanha a Tibaia TV Vai ter essa possibilidade De ver essa entrevista Com o doutor Augusto Cury Onde ele coloca Muito claramente isso Essa questão Da doença da sociedade Dessa busca da sociedade Cada vez mais Em se encontrar Em encontrar seus princípios Seus valores verdadeiros Pois é E eu acho Pelo que eu estou entendendo Da conversa Do papo Passa nesse sentido Por esse conhecimento cósmico Com certeza A influência da gente Perante um universo como um todo Sabe por que, Kaka? A gente tem um alinhamento Na vida A gente No nosso dia a dia A gente tem um caminho a seguir Que foi traçado Lá antes da gente nascer A partir do Momento em que você A gente Antes de nascer A gente escolhe A data de nascimento A cidade que a gente vai nascer E o horário Em cima dessas três informações Matemáticas É traçado o seu caminho E aí o RG O mapa astral Seria o GPS Para você se localizar O GPS Então é uma maneira De você se localizar Na vida Esse GPS Ele tem que ser Programado E ajustado Constantemente Dependendo da sua idade Dependendo do projeto Você não faz assim Com os projetos? A gente ajusta aqui A gente ajusta ali Na vida A gente tem que fazer A mesma coisa Então a astrologia Ela é Um instrumento De autoconhecimento Que facilita Até muito A vida de Terapeutas holísticos Psicólogos Psiquiatras Por quê? Porque amplia A visão de você mesma De você mesmo Agora Aida Porém Não sei se até Para um advento Na época Da Da igreja Iluminismo Você está falando 1700 E lá Onde se destruiu Todo esse conhecimento Ou procurou se destruir Todo esse conhecimento Eu acho que O próprio incêndio Da biblioteca De Alexandria Com certeza Tudo isso Quer dizer Vem de toda essa época Esse desconhecimento Do ser humano Que eu acho que agora Ele com o advento Da internet Tudo mais Essa informação Volta a circular De uma maneira livre Com certeza Onde as pessoas Passam a ter a capacidade De encontrar informações E descobrir o porquê Que muitas vezes Ela está infeliz Com certeza Ou porquê Que a vida dela Não está dando certo Então Mas vamos voltar Um pouquinho lá Na época do iluminismo Que foi o que? Uma revolução cultural Até então A astrologia Era uma ferramenta Dos reis Dos imperadores Não se nascia Uma criança Antes de saber O mapa astral dela Acontece que Com o iluminismo Que é o que? Uma revolução cultural A ciência Foi jogada lá Na base Da superstição Ela foi jogada Junto Com algumas coisas Como por exemplo O ouro A prata O ferro Poderia ser transformado Em ouro Outra coisa também Que foi jogada lá Foi varrida Lá junto Com a astrologia A terra Era plana Isso tudo E ai de quem Discordou disso Morreu Morreu Queimado Então a astrologia Ela conseguiu Superar isso tudo Ela veio Para os nossos Tempos Pelas mãos De Jung Por exemplo Que foi um discípulo De Freud Que era alquimista Ele era astrólogo E ele usava o baralho De tarô Para tratar Dos clientes dele Então a astrologia Foi trazida Para os nossos Tempos Através da psicologia Hoje ela é muito Respeitada Hoje ela é muito Utilizada Por pessoas Inteligentes Por pessoas Que buscam Ser felizes Na vida Então Assim Essas coisas Acontecem Para mexer Com a gente A própria dor A tristeza Os ciúmes A raiva Elas estão mexendo Na pessoa Para que ela tome Uma atitude E busque Evoluir De alguma forma E a astrologia Ela Tem essa Essa possibilidade Essa possibilidade De facilitar Isso para você Lógico Que é um trabalho Que a gente não pode Ficar oferecendo Assim No jornal Fazer Propaganda É uma indicação De cliente Para cliente Eu tenho clientes De 30 anos Eu fiz Marpa Astral De criança Que hoje Está com 30 anos De idade Lógico que eu tenho Outros clientes Também Tenho clientes Que usam O meu trabalho No próprio trabalho Deles São psiquiatras São psicólogos São terapeutas Holísticos Então são pessoas Antenadas Com a evolução Universal E querem o que? Um trabalho Assim Mais coletivo Agora Cacá As pessoas Elas precisam Acordar para a realidade Elas não podem viver Só nesses sentimentos Ruins Elas precisam Fazer com que a vida Delas flua Elas precisam Correr atrás Dos sonhos Delas E aí Eu falo para você Que as pessoas Que vão curtir E vão compartilhar Esse vídeo Com muita gente Eu tenho a dizer O seguinte Dia 2 Agora De julho Eu estou Assim Nós vamos fazer Um curso Que chama Terças Astrológicas O mês de julho É o mês que vão ter Cinco terças-feiras É o mês Poderoso Atípico Atípico É Isso E esse curso A gente vai trabalhar Em cima do mapa astral Da pessoa Individualmente Não Vai ser um grupo Onde a gente vai falar Sobre Astrologia Mas a pessoa Vai estar olhando Para a sua própria Mandala Para o seu próprio RG Cósmico Né É uma abordagem Diferente Assim Para que a pessoa Possa Começar A se estudar Porque a Astrologia Ela te dá Ferramentas Para você Se estudar Isso não Não se faz Hoje E acaba Amanhã Você não faz Mais Não É uma coisa É diário É um trabalho Ardo Precisa ter coragem Para você Querer se conhecer Para mexer Um pouco ali Numa área Desconhecida Que não é Com certeza Muitas vezes De conforto Está cômodo Né Você culpa O pai A mãe Culpa Esse É aquele Para você Estar naquela Situação Você não Quer buscar Os seus sonhos Aí dá Eu acho Que assim A gente Está aqui Apresentando Acho que Muita coisa É verdade Tem muito conteúdo Não adianta A gente querer Resumir Resumir De repente Esse conhecimento É muita coisa É Um programa De repente De 20 30 minutos É verdade Não temos Essa proposta Nem conseguiríamos Fazer algo Nesse sentido Né Mas Para você Que está assistindo Eu tenho uma Boa notícia Né Que a partir de agora A Aida Começa a fazer parte Da equipe Do Atibai TV Ela estará apresentando Um programa voltado Para a área de astrologia Né Onde ela vai poder Estar tirando Semanalmente Diversas dúvidas Né De você Então Desde A gente conversava antes Né O que é mapa astral Qual a influência Da lua Na vida das pessoas A gente sabe Que a lua Influencia Por exemplo Na maré É verdade E por que Esse campo gravitacional Enfim Você sabe bastante Tantos assuntos Né Acho que tem tantas coisas Que os próprios horóscopos Os signos ascendentes Com certeza Enfim Acho que tem Inúmeros assuntos Que podem ser abordados Né Então a partir de agora A Aida Estará fazendo Esse programa Né E você que participa Né Que tem o costume Já de participar Da Atibaia TV Mandando perguntas Sugestões O canal também está aberto Né Você pode Em qualquer momento Entre essas Essas perguntas Vão estar sendo repassadas Para a Aida Né E ela vai estar Nos programas seguintes Tirando a sua dúvida Tá Então Aida A gente te agradece demais Né Voltamos a lembrar Também Que a partir do Que no dia 2 Começa As terças astrológicas Isso 2 de julho No mês de julho Né Que local e horário Aida Você também vai ter Um contato mais próximo Ainda com a própria Aida Né Onde ela pode até Eventualmente Estar desenvolvendo Um trabalho mais Individual Né É verdade Então O espaço está aberto Está aberto É verdade Olha O espaço está aberto Lá via Facebook Também via Atibaia TV Né Para que você que está assistindo Sinta vontade Para tirar dúvidas Curiosidades E fazer consultas E até chegar a fazer O famoso Mapa astral Exatamente Porque a Caola Eu agradeço muito O seu convite Estou muito feliz Eu adoro conversar Sobre astrologia O programa vai ser Sensacional Né Queria agradecer Atibaia Que é sempre Tão generosa Comigo E é assim Eu sempre ofereço Um trabalho De muita qualidade Porque Atibaia Merece Né Você meu amigo Merece também E eu queria Só agradecer E lembrar Você Os nossos As pessoas Que estão assistindo A gente Que o universo Ele é íntimo E que os astros Sempre nos acompanham Um beijo Até Então gente Obrigado Você que esteve Presente com a gente Até esse momento Continue acompanhando A nossa programação Continue curtindo Atibaia TV Para a gente É muito gratificante Ter essa audiência Esse crescimento Nesses dois meses e meio De trabalho Que a gente vem Desenvolvendo com vocês É muito cansativo Confesso Muitas vezes A gente está aqui Extremamente cansado É sábado É domingo São feriados É de manhã É tarde É noite Né Mas é Em busca De trazer uma informação Melhor para vocês Atibaia Que estava carente Desse tipo de trabalho Né Então você que está Nos assistindo Muito obrigado Mais uma vez E a partir de agora Acompanhe também A Aida Com o seu programa Aqui dentro Do nosso canal E a partir do nosso canal E a partir do nosso canal Obrigado.